Agora vamos convidar os atletas da categoria do Elvis, que é o ponto do overall, tá? Eu queria convidar o Paulo, a atleta de número... Camila Proenço... Elissa Prado... Falou o T3 Móveis... A próxima beba pode... Abre a barata, não viu? 3, 8, 5, 3, 8, 7, 3, 9, 1... Toma a pau, a pau da categoria Master, né? Tem mais uma próxima atleta aí, pra entrar? Só tem... Tem atleta, tem pra entrar não, né? Tem não, essa é essa aí mesmo... Ok? Tem não, pode ir... Boa noite, meninos... Três coisas que vocês não podem fazer... Contração de coxas... Tá? Vamos ficar de costas retas... Ok? E... Não ficar... Tá bom? Então vamos lá... Lado esquerdo para os atletas... A pau... De costas para os atletas... O Paulo... Tem a pau ali... Tá pra lá atrás lá... Ok... Sem problema... Vamos começar tudo de novo... Pode ir... Pode entrar no pau... De frente, de novo... Por favor... Do outro lado... Val, do outro lado... Quatro, três, meio... Meio... Quatro, três, meio... Quatro, três, meio... Quatro, três, meio... Totalmente de frente... Lado esquerdo para os atletas... Lado esquerdo para os atletas... Que linda! Que linda, tá linda! De costas para os atletas... Caminhada ao fundo do palco, três passos. Tirei o cabelo, lado direito para o sarco. Caminhada à frente do palco, três passos, devagar. Ok, vamos fazer a troca, Alexandre, não se liga. As duas, do lado esquerdo à frente. Dê um passo à frente, só você também. Vamos fazer a troca. Acompanha o quarto de palco. Obrigado. Vamos se aproximar. Se aproxima-se. E totalmente de frente. Lado esquerdo para o sarco. De costas para o sarco. Caminhada ao fundo do palco, três passos, devagar, sem olhar para frente. Tirei o cabelo. A parte mais importante é caminhada ao fundo do palco, como fica de costas. Lado direito para os árvores. De frente para os árvores. Caminhada à frente do palco, três passos, devagar. Fica na posição. Com amor, vocês estão sendo avaliadas. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos precisar de avançar aqui. Não, eu vou pedir as atletas para aguardarem o final do palco, a premiação do overall. Desculpa, overall, desculpa. Já vou chamar os atletas do MCC. Pode aguardar no fundo do palco, overall. Pessoal, agora vamos conhecer a atleta campeã overall da categoria Welds da Copa Body Class 2017, sexta edição. Vamos convidar ao palco, atleta de número... A atleta de número 385, Camila Proença, campeão overall. Apleta de número 385, Camila Proença, campeão overall. A atleta de número 385, Camila Proença, campeão overall. I tried carrying the weight of the world. But I only had two days. I hope I gave the chance to travel the world. But I don't have any plans. I wish that I could stay forever this year. Not a favor to close my eyes. Life stayed before everyone. E o amor é a prática Então, wake me up, baby, it's all over When I'm wiser and on water All this time I was fighting myself And I didn't know I was lost So, wake me up